Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente pra ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo pra ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo pra entender exatamente o que você precisa pra ter esses resultados ou até mais Você já fez bosta, não fez? Ah, demais, velho Você contou pra gente o que você fez com o teu irmão, com o negócio do carro Nossa senhora, foi... Puta, eu lembro dessa porra, velho Meu, assim, o Cristiano, ele... A gente tava sem grana, meu pai tinha acabado de ser demitido do emprego dele E ia gravar o primeiro DVD, o Cristiano ia gravar o primeiro DVD, finalzinho de 2010 Mais ou menos Em 2010 eu tinha 15 anos Então eu lembro, foi tanto no final que foi no dia que eu saí da escola de férias No dia que eu saí de férias, de final do ano E aí o Cristiano tava vendendo o carro dele pra pagar os custos do DVD E aí eu cheguei em casa, ele dormindo ainda, ele sempre dormia até muito tarde Eu cheguei em casa, sei lá, meia de meia, uma hora da tarde Ele dormia até muito tarde porque trabalhava a noite inteira nos barzinhos lá em Goiânia E aí eu entrei escondido no quarto dele e peguei a chave do carro pra aprender a dirigir, bicho Eu rebentei o carro dele na primeira esquina, assim, ó Saiu do prédio, bateu em dois carros Puta que pariu Então além de ter perdido o carro, ele batia em dois carros Tinha que pagar os dois Tinha que pagar os outros dois E tinha que dar o dinheiro pro DVD Sim, e aí um dos donos de um carro que eu bati lá Foi tão estranho o negócio que eu nunca vi aquilo na minha vida O carro subiu no meio frio e bateu no muro de outro prédio Uma loucura E o cara chegou lá, ele era açougueiro, tadinho Ele desceu assim Puto Meu Deus e tal Aí meu pai falou Aí meu pai, aí ele já liguei pro meu pai Já fui lá no meu irmão Morrendo de medo dele me arrebentar na porrada Aí Aí meu pai Meu pai Tipo assim, meu pai Primeira coisa que meu pai fez Foi arrumar o carro desse cara Que ele precisava do carro pra trabalhar Do açougueiro Do açougueiro Ele até chorou lá Chorou assim, de raiva, de ódio Acho que ele também queria bater Todo mundo queria me bater Lógico, né meu Fala cagada que você fez E aí meu, assim Graças a Deus O Jorge Do Jorge Matheus Ele emprestou uma grana pro Cris na época É mesmo Faltando uma semana pra gravar o DVD Já tava tudo pronto Só que não tinha Tava tudo organizado Mas tinha que pagar Sim, sim Os fornecedores Os colaboradores lá Tudo E senão não ia rolar o DVD Aí o Jorge Faltando uma semana Falei E emprestou o dinheiro pra ele E participou ainda do DVD Você lembra a quantia? Cara, acho que era uns 20 mil reais na época Uns 20 mil reais E legal que ele participou do DVD O DVD com 20 mil reais? Cara, naquela época Na época, né? Não, mas já tinha juntado dinheiro Ah, faltava isso Sei lá, o DVD deve ter ficado 50 Entendi Mas baratinho também Mas se você assistir esse DVD As imagens desse DVD Você vai ver o tanto que ele é simples Parece um aniversário Parece uma festa de aniversário Que tem um cara cantando lá Tá ligado? Só que o meu Não era tão produzidão Não tinha nenhuma produção Aí Com 20 mil? 50 É, foi uns 50 Mas é muito barato, né? Muito barato Mesmo na época Quanto custam hoje? Ah, mais de um milhão Um milhão e pouco Hoje é fé Mas na época também já era O pessoal já gravava DVD Sim, mas não tinha essa gana Pra fazer do jeito que queria, né? Não tinha E igual eu tô falando Foi uma das fases mais difíceis Assim, da nossa vida Porque meu pai tava Desempregado Aí meu pai trabalhou a vida inteira Em Lava Jato, sabe? Pra sustentar a família E também ele sempre sustentou Nossos sonhos, sabe? Ele sempre quis muito também Que a gente fosse cantor Então ele sempre apoiou demais E aí Com 50 mil ele gravou esse DVD E se você ver as imagens Você vai ver que aparece Um aniversário mesmo E tem um maluco lá cantando, sabe? E esse DVD explodiu, cara Foi o DVD que estourou A carreira do Cristiano Então a gente vê assim Que às vezes Um negócio feito com amor Bem feito Não precisa de tanta grana, né? Na parte musical, principalmente Aquele DVD tinha muitas músicas Incríveis A música que ele gravou Com o Jorge, por exemplo É Efeitos Essa música é maravilhosa Puta que pariu Então foi empreender esse DVD aí Graças a Deus O Jorge empresta a ser Foi o primeiro Foi o primeiro Foi o primeiro Foi o primeiro Foi o que bombou Se não tivesse gravado esse DVD A culpa era toda minha Certeza A merda que você fez, pô O cara pega o carro escondido Regaça Bate nos vizinhos Porra Quantos anos de diferença Mas você não tomou uma surra, não? Não Não, mas lavei carro, hein? Ah, teve que lavar Tive que lavar carro Depois meu pai Ele montou um lava-jato pequenininho Assim, depois que ele saiu Do que ele trabalhava Montou um lava-jato pequenininho Então pra deixar os carros limpos Você é bom Cara, eu sei Conheço toda a operação Boa Tive que lavar carro 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 Tive que lavar carro